Durante a sessão da CPMI do dia 8 de janeiro que houve o ex-ministro Anderson Torres, o deputado Nicolas Ferreira rebateu as narrativas dos governistas apontando que os ataques a Anderson Torres seriam de fato dirigidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem Torres foi ministro. O deputado disse, quando falta apuração de fatos, o que resta é narrativa. O deputado lamentou os questionamentos que estavam sendo feitos ao ex-ministro sem relação com os atos de 8 de janeiro e disse, infelizmente, não estão buscando aqui a apuração da verdade, mas sim construir uma narrativa absolutamente falsa. Nicolas Ferreira ironizou a narrativa de que Anderson teria utilizado a Polícia Rodoviária Federal para impedir eleitores de votarem. Ele disse, quero pegar emprestada a ajuda de um ministro chamado Alexandre de Moraes para poder sepultar essa narrativa. Afinal de contas, o que o senhor ministro diz torna-se verdade por completo. Ele diz o seguinte, nenhum eleitor foi impedido de votar por blitz da PRF. Portanto, qualquer pessoa, seja de direita ou de esquerda ou de centro, que disser isso aqui está indo ao contrário à palavra do senhor ministro Alexandre de Moraes, o que eu não aconselho fazer, porque nós sabemos como está a grande democracia do nosso país. O deputado ridicularizou a conduta da deputada Jandira Feghali, dizendo que ela fez um grande escândalo para apresentar informações completamente banais. Nicolas disse, está se perdendo um incrível roteirista de Hollywood. Eu indico a deputada, olha só, um talento desperdiçado. Olha o que ela quer que você, de casa, acredite. Que Jair Bolsonaro recebia tais presentes e fazia com que esses presentes se transformassem em financiamento de atos golpistas. Então o pessoal estava ferrado. 400 reais não dá para nada, para poder sustentar todo mundo que estava ali. E elas ainda chamam os nossos pensamentos a respeito do que de fato aconteceu, que são mirabolantes. O deputado apresentou uma série de exemplos da incoerência dos esquerdistas, como dizer defender a democracia, enquanto apoia ditadores e afirmou, não há uma busca pela verdade dos fatos. É somente construção de narrativas. O deputado pediu que a CPMI passe a investigar o seu objeto e busque fazer justiça às pessoas que estão presas de forma ilegal. Nicolas disse, a justiça tem pressa, porque enquanto tem pessoas presas de forma injusta, tem deputados de esquerda que usam aqui para fazer palanque. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL